Eu fiquei um pouco triste de saber que o Zezinho não iria ficar com ninguém da família. Mas eu achei que o seu Clemente iria assumir a responsabilidade de cuidar de um menino ainda. Que ele iria compreender que o Zé Luiz não é um adulto. Que ele não pode ficar sozinho e se cuidar por si próprio. Mas quando eu soube que mandaram ele para um aniversário, do outro lado da cidade, sozinho, e esqueceram de buscar, que o menino ficou perdido num bairro que ele não conhecia de noite, e que simplesmente isso para o seu Clemente parecia normal, ele não se preocupou, eu realmente achei que eu tinha obrigação de fazer alguma coisa. Pelo filho do meu avô, que acabou de partir. Foi isso. Por isso eu movi essa ação. Muito bem. Se me permite, Sirita, algumas perguntas preliminares. Qual é a sua profissão? Eu sou promotora de eventos. Eu trabalho com Marion Novaes, uma promotora bastante conhecida. E é um emprego regular, com registro em carteira de trabalho? Não, não tenho registro. Não, eu ganho por comissão. Comissão. Reside em imóvel próprio? Não, eu moro com a Marion, por enquanto, até eu encontrar um apartamento adequado. O que sabe das relações entre o seu falecido avô com o réu, o Sr. Clemente Vilela? Eram conhecidos, como tantos outros que ele tinha. Não sabe há quantos anos? Alguns. Bem, foi dito que há mais de 20 anos. É, pode ser. Seu avô tinha o hábito de deixar o filho José Luiz na casa do Sr. Clemente Vilela, quando ele estava ausente? E sabe-se, neste momento, na casa do tutor, o menor continua frequentando o colégio? Me parece que ele tinha o hábito, sim, de vez em quando. Eram vizinhos. Eu não sei se ele está indo ao colégio, não, Excelência. A senhorita sabe se o menor José Luiz tem algum bem? Olha, eu não me interessei por isso. Eu só me interesso pela segurança e pelo bem-estar do José Luiz. A senhorita também, aqui nos autos, referiu-se a um incidente. Incidente, não. Excelência, foi quase uma tragédia. O José Luiz não é um menino muito esperto. Ele não sabe se virá fora de Copacabana. E despacharam o menino para a Barra da Tijuca sozinho. E simplesmente esqueceram de ir buscar. Ele teve que pedir dinheiro emprestado para pegar ônibus. Foi parar num bairro errado, num bairro deserto. Um menino que eu criei. A mãe dele morreu no parto. O meu avô não entendia nada de bebê. Eu tive que trocar a fralda. Eu cuidei dele quando ele ficou doente. Clemente Vilela, nessa época... Mal conhecia o menino. Trabalhava o dia inteiro. A minha irmã vivia na Bahia. Era eu e o Zé. O Zé e eu, o tempo todo. Por isso que a gente ficou tão grudado. Mas o ser humano é invejoso. O Clemente e a Hermínia fizeram a cabeça do meu avô contra mim. Foi como se tivessem arrancado um filho dos meus braços. O Zé Luiz é como um filho para mim. Como é que é, Zoraide? Você quer que eu decida o cardápio dos dias que a gente vai ficar aqui? Mas sabe o que é? Eu não sei o que a senhora gosta de comer. O que a senhora não gosta. Se a senhora tem alergia a alguma coisa. Se está fazendo dieta para emagrecer. Essas coisas. Olha, não tem nada disso. Para mim, se você não fizer dobradinha, ou doce com coco, está ótimo. Agora, o Antenor, você conhece melhor do que eu. Você trabalha para ele há tantos anos. Você sabe as preferências dele. É melhor você decidir, tá bom? Até a início a senhora combina com o seu Antenor. Ele não gosta de dobradinha também, não. Ah, está vendo? Dá licença, viu? Claro.